Obrigado, Senor, por estar aqui. Quer falar? Vem cá. Não pode ver o microfone. Bom, eu não poderia deixar de abraçar todos vocês que estão aqui nesta reunião. Há muito tempo que eu ouço falar no culto do André e quando eu estou em casa, a minha mulher liga a televisão e assiste lá de São Paulo os domingos aqui da igreja. Então, hoje eu estou de passagem aqui em Orlando fiz questão de visitar o André e hoje também não contava em ter diante de mim tantos brasileiros, uma vez que eu, por curiosidade entrei no Google e o Google me informou que em Orlando nós temos atualmente 100 mil brasileiros. É claro que nós hoje temos algumas dezenas de brasileiros aqui na igreja. Eu quero deixar o meu abraço. Muito obrigado. É que vocês tenham uma vida longa e que Deus abençoe os lares de vocês. Obrigado. Obrigado por terem vindo hoje a esta igreja e faço votos que vocês tenham saúde para virem muitas vezes, muitas segundas-feiras e muitas reuniões com o pastor André. Obrigado a vocês. Muito grato. Obrigado. 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 Obrigado.